É notícia em dois minutos. Beneficiários inscritos do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em outubro, podem sacar a partir desta segunda-feira, dia 16, a quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas Poupança Digitais da Caixa Econômica Federal em 28 de julho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário. Em caso de dúvidas, basta ligar na Central Telefônica 111 da Caixa, de segunda a domingo, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite, ou consultar o site auxilio.caixa.gov.br. As inscrições para os interessados em participar do primeiro de uma série de seminários regionais sobre o programa ProCidades estão abertas até o próximo dia 28. O encontro online será com representantes das regiões Norte e Centro-Oeste, A iniciativa é organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e está marcada para o dia 31 deste mês. São oferecidas mil vagas. Lançado em 2019, o ProCidades disponibiliza R$ 1 bilhão por ano para o financiamento de projetos de reabilitação de áreas urbanas e modernização tecnológica de serviços públicos. Segundo a Coordenadora-Geral de Análise de Projetos de Estruturação Regional e Urbana do Ministério, Cristiana Scorza Guimarães, o objetivo do seminário é apresentar o ProCidades aos interessados em acessar esses recursos, mostrar o que o programa tem a oferecer e as diretrizes para a aplicação dos financiamentos. A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, dia 16, a Operação Atelier para apurar crimes de corrupção, tráfico de influência, advocacia administrativa e associação criminosa praticados no âmbito da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo. A investigação de hoje é um desdobramento da Operação Biltri, que teve início em setembro de 2020. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.